O crime de estelionato acontece quando um criminoso tira vantagem de outra pessoa contando uma mentira, deixando a vítima no prejuízo. Caindo ou não no golpe, a vítima deve imediatamente registrar um boletim de ocorrência. Tanto pode ser pessoalmente em uma das unidades da Polícia Civil ou pela delegacia virtual. Ela consegue também fazer esse registro. É o primeiro passo. E é importante que seja feito até para a polícia ter conhecimento dos golpes que estão acontecendo, as formas que eles estão, porque eles vão mudando também a forma de agir. E a partir daí a investigação é iniciada. Clebson e a mulher guardam um dinheirinho no banco há 20 anos. Há 15 dias percebeu movimentações bancárias estranhas que não foram feitas por eles. Ao mexer no aplicativo, a gente viu um depósito de um cheque, né? E a gente, ninguém depositou cheque. Em seguida eu vi mais um saque e mais duas transferências nessa conta. E a gente não fez essas transações, né? Que até pelos valores são extremamente atípicas. Ele foi até a agência onde os saques e transferências foram feitos. Através das câmeras de segurança, descobriu que uma mulher usando documentos falsos se passou pela esposa dele para ter acesso à conta. Até agora, não teve o valor devolvido. A gente tem por hábito aquilo que ensinaram para a gente, que é poupar dinheiro. E a gente se viu na situação de poupar, de ter uma reserva. E a gente imagina o seguinte, que a gente, essa reserva, não se pode manter em casa. Porque é um perigo se manter dinheiro em casa. Na rua você não vai andar com o dinheiro que você juntou, 20 anos, por exemplo. E você então acredita numa instituição bancária, né? Que seja o lugar mais seguro. E a gente se depara com esse tipo de situação. De 2018 a 2021, os casos de estelionato aumentaram 180% em todo o país. Só no ano passado, foram quase 1 milhão e 300 mil ocorrências. O estelionato, por meio eletrônico, é o que mais faz vítimas. Em Goiás, só no ano passado, foram 55 mil casos. Houve aumento substancial, principalmente com a ampliação do uso dos meios digitais. Antigamente, nós tínhamos a falsificação de escritura, a venda de bem alheio como próprio. Tínhamos vários tipos de estelionato. Mas realmente, o eletrônico, que foi aquele que expandiu de forma muito rápida. O delegado chama a atenção para um detalhe. Na maioria dos casos, o criminoso se aproveita da vontade que a vítima tem de ganhar vantagem. Nós temos dois tipos de vítimas. Nós temos a vítima que realmente quer levar vantagem, de alguma forma, seja adquirindo um bilhete, estaria premiado por milhões, adquirindo por 50 mil. Temos a vítima que quer comprar um bem mais barato do que ele, é o valor de mercado. Os idosos ainda são as maiores vítimas desse tipo de golpe. A orientação é desconfiar, sempre. Toda vez que te oferecerem um bem que você está achando que está fazendo uma grande vontade, desconfie, porque ninguém dá nada para os outros.